Caros amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom poder estar aqui na Casa Fraterna Semente de Luz, aqui na Asa Norte. Uma casa que é um bebezinho, né? Uma casa que tem muito pouco tempo ainda de existência. Saudar a todos vocês, agradecer a oportunidade de poder estar participando desses primeiros passos, desse bebezinho. Poder estarmos aqui juntos, junto com a Tônia. Marilene e tantos companheiros, amigos e queridos para falar sobre o Consolador Prometido por Jesus. A doutrina espírita se propõe a ser realmente o Consolador Prometido por Ele. Hoje o tema estava com um tema livre e eu acho que talvez seja oportuno, se vocês concordarem, a gente tratar sobre tragédias e mortes coletivas, uma visão espírita. O que é que vocês acham? Pode ser esse tema? Tivemos agora recentemente o caso de Brumadinho, do rompimento da barragem, também o acidente, ou pelo menos uma pequena tragédia também, com os jovens lá do Flamengo, do centro de treinamento do Flamengo. Não é a primeira vez que nós vemos isso, nós temos dezenas de casos no Brasil, de grandes tragédias e no mundo todo. Então, qual a visão da doutrina espírita sobre esse assunto? Por que que Deus permite que isto aconteça? Como é que a gente deve esclarecer os nossos irmãos da melhor maneira a respeito da visão espírita sobre esses temas? Quando muitas pessoas retornam ao mundo espiritual de uma única vez. Vamos ver então algumas dessas questões. Não vai dar tempo de ver tudo, porque o tema é muito extenso, mas a gente vai deixar dicas aqui para vocês, outras palestras, bibliografia também, para que vocês encontrem outros livros. Para começar, o poema do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, é do livro Estrelas no Chão, e se chama Os Mortos Vivem. E ele diz assim, não chores quem se vai, quando a fana termina, para lá do sepulcro, outra senda começa. A natureza em tudo é sublime promessa, tudo ressurge e brilha ante a glória divina. Os mortos rasgarão a cerca de neblina, e família do amor, que revive e regressa, trazem consolo e paz, sem que a sombra os impeça de suavizar a dor, onde a dor se esborcina. Nunca desesperar, se a saudade te alcança, entrega o pensamento, as auras da esperança, a noite aponta os sóis de mortal primavera, de uma primavera que não acaba. Fita a semente em verde, a semente ainda verdinha, a renascer da lama, quando eu vi esse poema, ele é adequado para hoje, porque trata também de lama, de rejeitos de lama, a renascer da lama, a morte da mais vida, a vida de quem ama, e o amor é mais amor no coração que espera. Então fica o convite de Casimiro Cunha, daria para fazer uma palestra só sobre o poema, não é? mas lembrar então do conselho dele, de não desesperar, que a gente deve sim chorar, viver o luto, não tem nenhum problema com isso, mas aquele choro com desespero, com revolta diante das leis de Deus, sobretudo quando a gente não as conhece muito bem, isso prejudica o nosso ente querido que está no mundo maior. Porque o Espírito, uma vez desencarnado, fora do corpo, ele é muito mais impressionável, diz a questão 965 de O Livro dos Espíritos. Então o nosso pensamento chega com muita força para ele. E ele está morrendo de saudade também, ele quer que vê a gente bem, quer que a gente veja a gente resignado, quer que a gente seguindo a nossa vida, tentando ser feliz, reconstruindo a passo e passo os nossos corações, não é que vão ficando ali despedaçados, mas eles vão se reconstruindo com o passar do tempo. Então, lembrar disso. Então, tragédias e mortes coletivas na visão espírita. E trazemos a situação de Mateus muito interessante. Olha o que Jesus nos fala. Não tem mais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais o que pode distribuir no gênero, o gênero era o fogo eterno, foi traduzido até como fogo eterno em algumas traduções, mas era a visão do sofrimento, do mundo espiritual, sofredor para os judeus na época. Tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, por uma moeda? E nenhum deles cairá sobre a terra sem o consentimento do vosso pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, pois valeis mais do que muitos pardais. Então, Jesus pede para a gente não ter medo em várias passagens do Evangelho. Vai dizer, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, o Jávalo teria o dito, mas eis que me vou à frente de vós a fim de vos preparar lugar. Para ir onde eu estiver, vós estejais também. Então, ele fala em muitas passagens, não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade do meu pai que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca. Em vários, em vários momentos, ele vai trazer a esperança, o consolo para nós. Está certo? E é importante a gente lembrar disso, que o Espiritismo tem esse caráter de consolo. E a gente tem que tomar muito cuidado quando tem essas tragédias, porque pessoas, muitas vezes, não espíritas, ou até mesmo médiums espíritas, trazem revelações no mundo espiritual que não devem, pelo menos naquele instante, ser colocadas. Quando houve a tragédia na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós vimos algumas pessoas espíritas dizendo, não ali, é uma lei de causa e efeito, sim, é normalmente uma lei de causa e efeito. E estavam especulando, especulação, não era nem uma informação de um médium sério, como Francisco Canto Xavier, ou através de vários médiums, de espíritos nobres, para a gente ter mais certeza, estava especulando que como a fumaça que a esponja que cobria a Boate produzia, era a mesma fumaça, ou mesmo elemento químico que era utilizado nas câmaras de gás na época da Segunda Grande Guerra Mundial, pelo exército nazista, ficaram especulando que poderiam ser soldados ou dirigentes alemães que condenaram muitas pessoas à morte nas câmaras de gás e agora estavam colhendo pela lei de causa e efeito seus atos. Olha, meus amigos, se eu escutasse essa informação, eu já fiquei revoltado, e eu não sou familiar de ninguém. Se fosse um familiar, eu ficaria muito chateado. E isso eu acho que desacredita mais a doutrina espírita do que fortalece. Então deixemos essas especulações de lado, essas cogitações, pessoas às vezes que querem aparecer, vão para a TV, esses paranormais, esses sensitivos, adivinhos que profetizam o futuro, muitas vezes, vão para a TV e trazem informações, isso dá muita audiência, mas nem sempre estão fundamentados na doutrina espírita, e a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Não é o aterrorizador, não é? Não é o cobrador prometido por Jesus, é o consolo. Então, a visão da doutrina espírita tem que ser de esclarecimento, claro, mas sobretudo de consolo, de levar esperança, consolo para as mães. Então, a verdade, mesmo quando ela é uma verdade, Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que às vezes, sublinha aí, às vezes, uma mentira, desculpa, eu esqueci agora como é a citação original, mas ele que dizia assim, às vezes é melhor uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Às vezes é melhor uma mentira que consola do que uma verdade que fere. você vê a mãe desesperada com o filho morto e ela está dizendo que o filho está vivo. Ela não aceita que o filho morreu. Você vai ficar falando para aquela senhora, não senhora, seu filho está morto. Não, essa não é a abordagem, aliás, orientada pela psicologia. Você vai chegar, não minha senhora, olha, ele está dormindo, ele está cansado, está descansando, a senhora também está muito cansada, vamos repousar um pouco, ele vai ficar bem aqui no hospital. e aí você consegue, porque a pessoa não consegue nem lidar ainda com a ideia de que perdeu um filho, que a maior dor do ser humano é a perda de um filho, para uma mãe, sobretudo. Os pais também sofrem, mas a mãe sofre mais. Então, a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado, está certo? E perceber também que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Tem espírito que sabe tanto quanto nós do mundo espiritual, tem espíritos que sabem menos do que nós sobre a vida espiritual e tem os espíritos superiores que vêm sim trazer informações, mas eles não trazem esse tipo de revelações, é muito raro. Houve sim na época do incêndio do edifício Joelma, que aliás tem até o filme, Joelma, 23º andar, vocês podem ver, foi uma tragédia em São Paulo, também teve o edifício Andraus, incêndios e aqueles edifícios que eram muito altos para a época pegaram fogo. E tivemos mensagens de Ciro Costa, de Epifânio Leite, até de Humberto de Campos tratando desse assunto. Humberto de Campos vai narrar, por exemplo, outro caso que foi a tragédia do gran circo norte-americano que pegou fogo em Niterói, trazendo informações, explicando como é que foi essa lei de causa e efeito. Mas ali um processo instrutivo, livro para espíritas e depois de algum tempo de um evento ter acontecido. não na hora do evento ter acontecido. Eu não vi nada sobre essa tragédia de Brumadinho. Até porque as pessoas não morreram sufocadas. Eu sou papiloscopista policial federal. A gente trabalha com a identificação. Nós somos peritos de identificação. E colegas meus estão lá até hoje, inclusive, fazendo a identificação dos corpos. e eles falam que a lama era tão dura, tão pesada e veio com tanta velocidade que os corpos foram despedaçados. Nós não temos os corpos inteiros. Em regra, eles não estão inteiros. Então, assim, não é sufocamento, não foi morte por sufocamento propriamente, pode até acontecer. Mas, assim, foi uma morte súbita que as pessoas não sofreram. Foi muito rápida. Foi como um impacto de um caminhão batendo em você. Tem essa parte de informação a mais que a gente não tem na mídia de colegas que trabalham. Está certo? Então, só para vocês terem essa informação a mais. E lembrar disso. E lembrar que, mesmo quando um médium traz uma informação, os médios que nós temos aqui na Terra, nós somos ainda muito imperfeitos. Quando, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec pergunta qual seria o conceito de um médium perfeito, os espíritos superiores dizem perfeito. Bem sabes que perfeita não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E eles são muito raros. O bom médium é aquele que, tentando sintonizar sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Então, todos os médiums seremos enganados. por isso que João, na sua epístola, vai dizer, meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai quais os que são de Deus. E Chico Xavier também vai dizer que ele foi enganado. Perguntou a Emmanuel por que ele permitiu. Ele disse, para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então, informação mediúnica, mesmo que por um excelente médium, não é certeza, porque nós somos, estamos presos num corpo aqui, um escafandro, um corpo muito grosseiro, a nossa mediunidade é muito limitada, é muito atrapalhadinha. Nós já somos espíritos imperfeitos, não somos espíritos bons. E a nossa, então, condição mediúnica ainda é muito, e médiums como Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo, como Joana d'Arc, são raríssimos, meus amigos. o próprio Cristo, aliás, é a grande exceção. Jesus era o médium do próprio Deus, diz, o próprio Eurípides Barçanufo dá esse título a ele de o médium de Deus, está certo? Então, a gente tem essa consciência, tem essa orientação de muita cautela com essas informações, porque, em vez de consolar, leva ao descrédito da doutrina espírita, leva à desmoralização da doutrina, e as pessoas perdem a fé. E a doutrina espírita veio resgatar a fé das pessoas que a perderam. Veio para ajudar aquelas pessoas que não têm na sua religião mais, se tornarem crédulas, materialistas como eu, elas vêm nos ajudar, elas vêm trazer. Quem está bem na sua religião, está ótimo, não tem nenhum problema, porque pelos frutos os conhecereis. Os frutos das religiões sérias, todos são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa, então, não tem nenhum problema com as religiões. O espiritismo veio para quem não tinha religião na época da França e para muitos de nós hoje estamos perdendo a fé. Eu mesmo fui ateu durante 12 anos. Eu agradeço a doutrina espírita, porque foi ela que me trouxe respostas. Então, uma pergunta do filósofo Epicuro, fica muito difícil da gente responder sem conhecer o mínimo da doutrina espírita, porque ele, naquela época antiga da Grécia, vai exclamar, ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou seja, ou Deus quer acabar com o mal e não pode no mundo, ou ele pode mas não quer, ou então ele não pode e não quer. São três hipóteses. Ora, se ele quer acabar com o mal mas não pode, ele é impotente, ele não é onipotente, todo poderoso. se ele pode acabar com o mal mas não acaba e não quer, ele é cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver tanta maldade no mundo? Então, uma pergunta que não tem respostas. Se você não tiver o embasamento, sobretudo, conhecer a lei da reencarnação, que eu acredito que Epicuro não conheceu. Pitágora, sim, vai trazer para a Grécia Antiga. Sócrates abraça e conhece e tinha um contato muito grande com um espírito protetor, seu Daimon e leva também para Platão e muitos outros que são reencarnacionistas. Está certo? Então, nós precisamos para compreender esses fenômenos saber de alguns princípios básicos da doutrina espírita. Eu acho que aqui todos já são espíritas, não é? Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita? Não. Todo mundo já tem algum conhecimento? Bom, a gente tem vários princípios, mas trouxe só alguns para a gente poder entender esses fenômenos. O primeiro é que Deus, para a doutrina espírita, eles revelam a Kardec que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Deus é perfeito e não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então, a primeira coisa, Deus já é justo e é bom. Nazarene, como é que tem injustiças no mundo? Não, no mundo tem injustos, mas não existem injustiçados, a não ser os missionários que vêm aqui e topam, não é? Passar pelas provas e pelas dificuldades. Mas não existem injustiçados, ensina o professor José Raul Teixeira em uma palestra muito interessante. Outro ponto é a imortalidade da alma. Nós não morremos. O corpo, é problema que a gente vê só do nosso ponto de vista. Então, o corpo nada mais é do que uma roupa. Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias. nós somos que nem o super-homem, como as super-moças. E eu sempre quis ser, desde pequenino e continuo pequenino, quis ser como o homem de aço. Poder voar, poder enxergar através das paredes, ser imortal, poder ajudar o semelhante e depois eu descobri que eu sou melhor que o super-homem porque nós, espíritos, somos tudo isso e para nós ainda não existe a criptonita e para ele tem, não é? Para ele tem a tal da criptonita. Então vejam que nós somos mais do que o super-man do que a super-bossa. Então, Deus não está preocupado com o uniforme dos seus soldados, como o general está preocupado com o uniforme dos seus soldados, ele está preocupado com os soldados. Os soldados querem ir para a guerra, para conquistar as medalhas, para conquistar os postos de comando, para, enfim, é nas provas que eles se fortalecem. A reencarnação, para a gente entender o que a gente está passando, então, Kardec vai dizer que todo efeito tem uma causa, se a gente não encontra o efeito, a causa nesta vida, ela está no passado, ou em vidas passadas, não é? A pluralidade dos mundos habitados, então, nós recebemos espíritos de muitos outros mundos, a Terra recebe pela transmigração das almas espíritos de muitos lugares, então, nós não somos daqui, nós somos extraterrestres, a população cada vez aumenta, porque tem uma população muito maior de espíritos precisando habitar aqui a Terra, Emmanuel chega a estimular, a estipular com Chico Xavier, na época, cerca de 18, 20 bilhões de espíritos desencarnados, havia cerca de 4, 4,5 bilhões encarnados, então, muita gente ainda precisando reencarnar, e muita gente que já veio de outros mundos, então, a gente é espírito muito antigo, espíritos milenares, e nós não somos bons ainda, infelizmente, não somos bons, como a gente vai ver aqui, compreender que a Terra não é um jardim de delícias, os espíritos dizem que a Terra é uma exceção no universo, ela é um mundo de expiação, ou seja, de purificação, é um mundo de cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio, cumprindo uma sentença, e é um mundo de provas, um mundo de testes para a gente se fortalecer e conseguir para lugar melhores quando sair daqui, então, é um mundo de purificação, então, nós não vamos encontrar felicidade absoluta no mundo como a da Terra, todos nós aqui sofremos ou sofreremos um dia, todos aqui, os mais ricos, os mais jovens, os mais belos, todos sofreremos algum momento da vida, quanto tanto que muitos artistas famosos encarnam pelo suicídio, pelo abuso de drogas, não é? E tantas outras questões que a gente vê, não existe a felicidade, o dinheiro, a riqueza, a juventude não trazem felicidade, está provado, inclusive, através de testes num exame de, no centro da felicidade que já foi mapeado no cérebro. Então, a gente precisa compreender que a Terra, os Espíritos dizem que já é uma espécie de purgatório, então, nós já estamos num purgatório, o problema é que a gente quer ser completamente feliz num purgatório, aí está uma coisa errada, não é? Vejam que lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, tem o estudo da perda prematura de pessoas amadas. E aí, os Espíritos vão dizer a Kardec que a gente deveria ficar feliz quando o ente querido nosso desencarnou, porque aquele prisioneiro não precisa mais ficar tanto tempo no presídio, já foi liberado da sua pena, já ganhou o seu alvará de soltura e a gente que continua preso aqui fica revoltado. Então, era para ver com outros olhos quem morreu, então, se libertou do presídio. Claro que a Terra não é um presídio como o do Brasil, não é, pessoal? No máximo, dá para comparar assim a Terra como os presídios lá da Noruega, que a pessoa fica solta, fica trabalhando, fica fazendo estudo, capacitação e sai de lá muito melhor, já sai com emprego garantido. É, então, é o presídio de Deus. Então, a Terra é um presídio, é uma escola, é um reformatório, é um lar, mas ela é também um purgatório. Então, por isso que há muito sofrimento, há mais de dois bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tem gente morrendo de fome no planeta. Então, a gente tem consciência disso. Então, a verdadeira vida é a vida espiritual e morte para nós é libertação, é liberdade, tá? E a gente só morre na hora certa. Existe uma fatalidade na doutrina espírita que é o momento da morte. Se você, não é, você não tem como escapar daquele dia. Você já programou, muitas vezes, você aceitou antes de reencarnar aquele momento da sua morte. E, a não ser que você cometa o suicídio. Aí, aí não é uma coisa boa. Apesar que ninguém está fora das mãos de Deus, mesmo quem comete o suicídio vai ter a oportunidade de reencarnar, de se reajustar. Eu fui suicida na vida passada, pulei de alto de algum edifício, alguma coisa, não sei, não lembro os detalhes, vim com algumas sequelas, como uma lesão na cervical que apareceu, hidroceringomielia e desenvolvi, desde criança, o transtorno afetivo bipolar. Ou seja, cometi o suicídio, trouxe a sequela, que foi o transtorno bipolar e essas questões. E, desde criança, eu pensava em pular do alto do muro de casa, pular do alto do edifício, porque as provas tendem a se repetir. Então, é importante a gente compreender isso também. Ainda somos espíritos imperfeitos, então, ainda nós não somos bons, então, ainda estamos colhendo, então, Deus permite o mal, só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior e nós somos espíritos ainda endurecidos no mal, nós somos espíritos mais maus do que bons, nós não somos bons, nós vamos já ver aqui. Tem a lei de causa e efeito, chamada ação e reação, Jesus nos deixou muito claro, dizendo que a cada um será dado segundo as suas obras, aliás, está no Apocalipse também no último capítulo que cada um será julgado conforme as suas obras, então, não é salvação pela fé, é salvação pela fidelidade a Deus e quem é fiel a Deus faz as obras. A tradução de São Jerônimo foi um erro, ele traduziu tudo que tinha fé e fidelidade, que eram palavras distintas, traduziu tudo para o latim como credere e o certo era credere e fidelis. E aí houve um erro muito grande e muita gente fica falando só de salvação pela fé e isso é um equívoco. Os flagelos destroem apenas o corpo, então, não tem nenhum problema com a gente e lembrar que a caridade cobra uma multidão de pecados, como o próprio Cristo vai nos ensinar. Na primeira piscina de Pedro o som está um pouco baixo, estão falando? Então, vou tentar colocar esse microfone aqui mais pertinho. Bom, pessoal, está tudo conectado ali? Está conectado. Vamos ver, vamos falar um pouquinho mais alto. Para conhecer o mínimo de doutrina espírita, pessoal, Kardec publicou 32 livros e opúsculos, 32. Para a gente conhecer o mínimo de doutrina espírita, a gente precisa ler pelo menos 10% da obra dele. Os três livros mais importantes são esses. O livro dos Espíritos, que é o principal, dele nasceram as outras quatro obras fundamentais. Tem o livro dos Médiuns, também muito importante, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Fica como dever de casa. Quem não leu ainda, lê essas três obras inteiras, não é só por acaso, não, tem que ler por inteiro. E quem está começando, Kardec recomenda esta obra, o que é o Espiritismo, que completa 160 anos neste ano de 2019, que vai refutar as principais críticas, vai trazer os principais pontos da doutrina espírita, e vai trazer diálogos, ele conversando com o crítico, conversando com o cético, e ele conversando com o padre. E aí, rebatendo todos os pontos, é uma obra muito interessante, vale a pena conhecer, tá certo? Tem também disponível o e-book na Amazon.com, no Kindle, e outras lojas, você pode fazer o download gratuito do PDF no site da Federação Espírita Brasileira, que é febnet.org.br. Bom, pessoal, a lei de causa e efeito, nós já comentamos aqui um pouquinho, e Jesus também falou em vários momentos, mas neste aqui foi muito importante, quando ele fala a Pedro, embainto espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá, morrerá. E ele também vai deixar muito claro que o escândalo é necessário no mundo de expiação e provas, o sofrimento é necessário, o mal ainda é necessário aqui, mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, muitas vezes nós os somos maus, somos instrumentos da justiça divina, mas nós respondemos, nós fizermos o mal, nós vamos responder pelo mal que praticamos, agora a gente consegue prejudicar as pessoas que tem culpa no cartório, porque aqui na Terra não há um monte de expiação e provas, com raríssimas, raríssimas, raríssimas exceções, todos nós temos compromissos a reparar, não é? Então o Espírito Samuel Lucas vai dizer também que a reencarnação é um acelerador da evolução, esse nosso mentor, ele fala isso, não é? É a missão, por que que a gente reencarna? É para fazer o Espírito progredir, não é? Para uns é dado como missão, para outros é dado como expiação, então é para purificar, então às vezes a gente estava no mundo espiritual com o corpo espiritual todo cheio de sequela, das vidas anteriores, dos suicídios, enfim, de vários problemas que a gente estava perturbado, o corpo celestial, o corpo incorruptível, que fala Paulo, que era para estar bonito, a veste nupcial, que era para estar bonita, está toda deformada, e o que acontece? A gente pede para purificar. Então, do mesmo jeito que Deus respeita o livre-arbítrio da gente aqui, a gente não tem o livre-arbítrio aqui? Tem. Será que antes de nascer a gente não teve o livre-arbítrio para perguntar, você aceita nascer? Nazareno. Será que não perguntaram para a gente se a gente queria nascer? Claro que sim. Então, Deus respeita também o livre-arbítrio da gente antes da gente reencarnar, tanto que o Espírito pode ficar muito tempo sem querer reencarnar, mas tem uma hora que ele é convidado. mas então a gente é esclarecido pelos nossos mentores, olha meu filho, você está cheio de sequela, está num lugar muito ruim aqui no mundo espiritual, sofrendo muito, você quer ir para um lugar melhor? Quero. Olha, então você quer dar uma purificada no seu perespírito, no seu corpo espiritual? Quero. Então você vai reencarnar, e ali você vai, como diz André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, a encarnação no corpo físico funciona como um carvão milagroso, um filtro, uma esponja que vai absorvendo as imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual. E a gente sai daqui, ó, limpinho, maravilhoso. A doença, né, sai purificando, limpando tudo, por isso que às vezes a doença já é o nosso próprio tratamento. A doença é um dreno purificador, ensina André Luiz também, além de ter uma série de outras funções, está certo? Então lembrar disso. Então temos a escolha das provas, está lá no livro dos Espíritos, questões 258 seguintes, Kardai vai perguntar se os Espíritos antes de reencarnarem, se eles aceitam, se eles escolhem o principal tipo de provas que experimentaram aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então a gente não sabe os detalhes, mas a gente aceita determinado tipo de provas. Por exemplo, eu devo ter aceitado, você está ruim, você aceita, meu filho, passar por uma prova amarga para curar um pouquinho do seu orgulho para você despertar, porque você muito provavelmente vai ficar com uma doença muito mais grave que se chama incredulidade. E eu fui ateu durante 12 anos. Tinha essa doença grave, era ateu, e aí graças a Deus veio uma doença para me salvar dessa doença pior. A amiga depressão e uma quebra financeira muito grande. e aí serviu para quê? Para eu me curar da incredulidade, diminuir um pouco o orgulho e eu pude conhecer então a doutrina consoladora dos bons espíritos. Então vejam que tudo tem um motivo, tem uma programação, então graças a Deus que teve essa prova, esse remedinho para me curar. E aí Jesus já falou, Jesus também fala, inclusive, da reencarnação, por que a gente reencarna com alguma deficiência física? Porque, pessoal, a gente está em plena transição planetária, os espíritos estão dizendo, está muito próximo da Terra se tornar um mundo de regeneração, quem não se purificar não vai continuar reencarnando na Terra. Quem está lá numa situação ruim tem pressa, quer liquidar logo as contas, não, eu quero purificar logo. Aí o que é que Jesus fala? Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, é preferível reencarnar cego do que ter o teu corpo e teu espírito condenado. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, arranca-o e lança-os para longe de ti, que é preferível entrar na vida, reencarnar manco, coxo, do que ter o teu espírito condenado. Então, é preferível a gente vir para uma vida que é, às vezes, com limitação, com deficiências físicas, mentais, às vezes, muito graves, mas para poder purificar ou para impedir novas quedas naquela área que a gente sabe que tem dificuldade. Então, a gente pede. Então, você pode fazer o seguinte, você está lá, cheio de dificuldade, a terra vai se tornar uma regeneração, daqui a pouco, quem não está bem não vai poder continuar a reencarnar, vai para outro mundo de expiação, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é que você pode fazer? Não, eu quero liquidar tudo, manda tudo para o cartório, protesta tudo, quero liquidar tudo. E Jesus falou isso, ele diz, apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, este é o ministro da justiça, este te coloque na prisão, porque hoje em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último, o último centavo. Então, esse povo que toma essas decisões são corajosos, são heróis de liquidar de uma vez, às vezes, um débito grave, está certo? Como a gente vai ver aqui. E, mais uma vez, ficou repetido aqui, né? E no livro Ação e Reação tem um caso curioso, essa obra aqui é uma obra mais avançada, leia o primeiro Kardec para depois ler esta obra, tá? Muito dura também essa obra de André Luiz para o Chico Xavier. Tem um capítulo chamado Resgates Coletivos e tem um caso de Lucas e Ascânio, eles vão tratar de um avião que caiu, nós tivemos vários aqui no Brasil, o avião da Gol, o avião da TAM, o avião Air France AF-447, né? Vários grandes aviões, grandes aeronaves, e eu sei porque a gente trabalha com isso, trabalha com a identificação desses corpos, e são muitos casos, e um desses casos foi um caso real. Como é que foi o caso do Ascânio e Lucas? Eles trabalhavam numa colônia espiritual chamada Mansão Paz, que é descrita nesta obra. Se vocês lerem a obra, meus amigos, vocês não vão querer ir para a Mansão Paz. É um posto avançado de socorro, numa região tenebrosa, tem muito sofrimento no mundo espiritual, tem muito. As visões do purgatório e até mesmo do inferno, só não é interno, mas até as visões infernais tratadas pelas outras religiões é verdadeiro, os Espíritos mostram isso para a gente. E eles estão lá nessa colônia há 500 anos fazendo o bem, eles já estão há 5 séculos praticando o bem. E aí, como eles querem ir para um lugar melhor, eles fazem requerimento, olha, eu gostaria de ir para uma colônia superior e o pedido deles sempre é negado. E eles se conformam, mas certa vez eles não, vamos perguntar por que foi negado, a gente gostaria de saber. Pô, já estamos aqui 500 anos trabalhando, aqui em outros lugares. Aí, os Espíritos superiores devem ter dito eles assim, não vou falar de maneira mais simples, olha, vocês querem saber mesmo? Querem. tem um débito de vocês da época do exército francês em 1429, quando vocês tomaram a cidade de Orleans, ainda sob o comando de Joana d'Arc, e vocês empurraram do alto do precipício dois companheiros, dois colegas de vocês para tomar-lhes os postos de comando. E isso ainda está na consciência de vocês. Vocês querem liquidar de uma vez logo para já garantir o passe livre para ir para um lugar melhor? Queremos. Aí, eles aceitam reencarnar, programam sua reencarnação, uma vida tranquila, boa, muito tranquila aqui na Terra, trabalhando, fazendo o bem, ajudando o próximo. Vão dar sua vida pela aeronáutica, caem num acidente de avião e são imediatamente socorridos, não sofrem nenhum segundo. Plena consideração. A equipe espiritual vai direto resgatá-los, mas Andrúilla, eles vão perceber que na queda daquele avião, muitos foram socorridos de imediato, mas alguns ainda não, ficaram presos aos despojos, porque estavam ainda tão materializados, não tinham créditos, não tinham méritos, porque a cada um segundo suas obras, para serem resgatados logo, ainda estavam muito presos à matéria. E aí ele estuda nesta obra um capítulo sobre esses resgatos coletivos, mostrando como a morte é uma coisa, pessoal. No espiritismo, a gente devia separar as duas coisas, porque morrer é fácil, desencarnar é mais complicado. Desencarnar é ser libertado do corpo, e aí demora mais. Quanto mais espiritualizado nós estivermos, mais longe da matéria, mais rápida, mais fácil, mais tranquila é a desencarnação. Então é importante compreender isso. E a lei de Italião? Bom, lá no Antigo Testamento, a gente aprende com Moisés, olho por olho, dente por dente, mas mesmo no Novo Testamento, Paulo em Gálatas, que é uma das cartas mais duras de Paulo, ele vai dizer, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto certamente colherá. A gente traduz como a semeadura livre, mas a colheita é obrigatória. Então, será que a lei de Italião ainda está valendo? O que vocês acham? A lei, olho por olho, dente por dente, está valendo? Quem acha que já foi revogada, levante a mão. Quem acha que ainda está valendo, levante a mão. Quem está dormindo agora? Bom, pessoal, eu achava que estava revogada. Olha que coisa curiosa. Olha como a gente precisa estudar mais doutrina espírita. Vamos nesta obra, que é uma obra também que vocês devem ler, também importante, depois de ler Kardec, obra O Consolador do Espírito Humano. Item 272. Fazem várias perguntas a ele, através do médium Chico Xavier. Qual a significação da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os Espíritos pelas reencarnações sucessivas? Olha a resposta de Emmanuel. A lei de Italião prevalece, está valendo, para todos os Espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Então, para quase todos nós, está valendo o quê? A lei de Italião. É por isso que a gente vê tragédias tão graves, mortes tão, tanto sofrimento, que a gente fica, meu Deus, como é que Deus permite isso? Estupros de mulheres, quantos estupros, não é? Aí a gente esquece quantas vezes nós fomos homens e violentamos as mulheres quando saqueávamos as cidades, tomamos as cidades, quantas vezes, e às vezes está sofrendo somente a lei de causa e efeito, porque ainda estamos, como diz Emmanuel, presos ainda aos milênios do meu pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas encarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já foi dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com uma face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre uma multidão de pecados, ou a multidão de pecados. Daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhe possam encarcer o coração nos sofrimentos do mundo. Então, como é que a gente vai anular? Com o bem. Está lá na mensagem de remuneração espiritual do livro Perante Jesus, eu acho que eu já mostrei aqui para vocês, que Emmanuel ensina que nós podemos resgatar toda a nossa programação de expiação ou de sofrimento se resgatarmos com o trabalho com prazer de servir. Então, o trabalho no bem com o prazer de servir a gente vai como ensina Jesus porque muito amor seus pecados foram perdoados e porque e com uma caridade cobramos o dom de pecados. A caridade no sentido de bondade, não é? Bondade para com todos, não é só caridade material como vocês sabem na doutrina espírita. Então, o próprio João fala que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor e Divaldo vai dizer que o nosso karma é dinâmico. Vai nos lembrar que Kardec jamais zoou a expressão karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito indicando que o nosso karma é dinâmico. O bem que fazemos modifica o nosso karma. E Emmanuel nos esclarece que o bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em toda parte. E ele ensina outra coisa mas é muito preocupante se a gente ainda não começou. Por quê? Porque ele vai dizer que sereis auxiliados no mundo espiritual do mesmo modo que auxiliares na Terra. Porque a cada um segundo suas obras. Se a gente não ajuda ninguém aqui como é que quando a gente chegar lá vai querer que as pessoas venham nos ajudar? Mas claro que tem lá os familiares, os avós, as mães, que vêm sim nos ajudar. Mas vamos pensar nisso. E na parte mais esclarecedora que é o livro dos Espíritos no capítulo 6 temos várias leis morais, dez leis morais, as leis divinas, tem uma lei chamada lei de destruição. Olha que coisa curiosa. E ele estuda nesse capítulo todos esses temas e nós vamos ver aqui na questão 728. Ele vai perguntar se a destruição é a lei da natureza. Porque ele vai perguntar inclusive sobre os animais que se alimentam dos animais, dos vegetais, etc. E a gente destrói o corpo do outro para se alimentar, etc. Ele pergunta a destruição é a lei da natureza? Resposta dos Espíritos superiores. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação. Que tem por fim, que tem por objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então o objetivo é a melhoria. não é destruição, mas é uma transformação. E o objetivo é regeneração, renovação e melhoria. Então, primeiro ponto. É só transformação. E lá na questão mais adiante, na 737, tem o item flagelos destruidores. As calamidades, tsunamis, terremotos, maremotos, guerras, fomes, pestes. 737. Com que fim, com que objetivo Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E olha a resposta dos Espíritos superiores. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos Espíritos? Que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? É por isso que se veja o objetivo, não? para que se possa apreciar, avaliar os resultados. A gente tem que pensar no objetivo. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, material, dá-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem, a um estado melhor de coisas, e que para se realizem em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. então, através dessas grandes tragédias, a humanidade avança rapidamente, o que levaria talvez séculos para acontecer. Vocês veem, percebem como acontece uma comoção social? Como o Brasil parou, o mundo todo parou para assistir os noticiários, vendo aquelas tragédias, choramos junto com as vítimas, quantos oramos por elas, quantos mandaram donativos, fizeram doações, quantos bombeiros e outros trabalhadores, trabalhadores voluntários foram ajudar lá em Brumadinho, inclusive, eles pedem nossas orações, o trabalho está muito puxado ainda, então, a gente começa a avaliar que a vida é tão efêmera, que precisa mudar, o Brasil tem que ser mais responsável, nós temos que ser mais responsáveis, toda a gente não, tem um jeitinho brasileiro, não é? Aí a gente esquece, por exemplo, que um prédio é antigo, a nossa casa é antiga, e a gente vai colocando aparelho elétrico, aparelho elétrico, a rede não suporta, e aí acontecem os curtos circuitos, os incêndios, será que não foi esse o problema lá no Rio de Janeiro? De incêndio por causa do ar condicionado? Quer dizer, a gente não sabe os detalhes, está sendo apurado ainda, mas não pode acontecer na nossa casa? Pode, quantos incêndios acontecem? Eu morei num prédio que pegou fogo, mas foi um incêndio pequeno, a gente deu o tempo, todo mundo desceu, ninguém morreu, mas vejam que a gente tem que ter cuidado, a legislação, o cuidado com a segurança do trabalho, a vida das pessoas, a segurança no trânsito, o Brasil, nós somos campeões de mortes no trânsito, do planeta, meus amigos, a gente tem que ser mais cuidadoso, mais responsável, pagar os nossos impostos, o Espírito da consciência, lembra que Jesus ensinou que dai a Césia o que é de Césia e a Deus o que é de Deus, ah, mas estão desviando o imposto, não, mas se você não paga o imposto, vai chegar menos dinheiro para a saúde, vai chegar menos dinheiro para a educação, vai chegar menos dinheiro para a segurança, não vai? Vai, então vamos pagar os nossos impostos, vamos ser bons cidadãos, a gente vai falar sobre ser bons cidadãos aqui também, tem repercussão também, avança, por exemplo, uma tragédia como a segunda grande guerra mundial, nós tivemos a bomba nuclear, não temos hoje o tratamento da radioterapia com câncer graças à bomba atômica, as usinas nucleares que geram energia com grande potência, suprindo nações muito grandes que não tem represas, não é? Então vejam como tanta coisa avança, 738, aí Kardec, claro, muito inteligente, vai perguntar, mas para melhorar a humanidade Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Não tinha outro jeito não de fazer o povo avançar? Resposta, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, é o homem que não se aproveita desses meios, então a gente é que não aproveita, todo dia está aí, tem centenas aí de segmentos religiosos, revelações, profetas, médiuns, livros sagrados para nos trazer as informações falando da vida espiritual, e a gente simplesmente desconsidera, ou às vezes a gente até é espírita, mas a gente nem frequenta uma classe espírita, não participa, não trabalha, não colabora, não é para colocar como prioridade, não, mas Jesus vai dizer assim, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais você será acrescentado, é primeiro, não é não só, não é para largar tudo, largar o trabalho, mas é buscar primeiro isso, isso tem que ser a nossa preocupação principal, o reino dos céus e a sua justiça, e ainda o resto vem por acréscimo, porque quando você encontra o reino de Deus, não é quando você está construindo o reino de Deus dentro do coração, vem naturalmente tudo direitinho, porque você vai trabalhar melhor, você vai funcionar, e aí eles dizem, então, é preciso, pois que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza, que a gente acha que é invencível, e aí o problema é a relatividade da vida física que a gente não considera, na questão do 738a, ele vai falar, ele vai perguntar, que tanto morrem os bons como os maus, isso é justo? E aí os espíritos dizem, durante a vida, o homem refere tudo a seu corpo, mas após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar, como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa, um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade, logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam, é o ensinamento que vos é dado e você virá no futuro, vai ser útil para a gente, aquele sofrimento, os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real, são esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, todo seu amparo, seu amor, os corpos não passam de disfarças, de roupas, com que eles aparecem no mundo, nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante a de um exército cujos soldados durante a guerra ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos, o general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles, está lógico, e será que as vítimas serão recompensadas? O que vocês acham? Bom pessoal, só para, antes que eu esqueça aqui, o Chico Xavier naquela mensagem lá que ele fala do Epifânio Leite, e ele vai relatar para alguns amigos, no caso do edifício de Joelma, ele vai dizer que enquanto estava todo mundo aqui chorando, aquele desespero, do ponto de vista espiritual, caravanas de espíritos superiores vinham descendo ali no teto do edifício, resgatando as pessoas, os espíritos, que chegavam no mundo maior como vitoriosos, como heróis, porque tinham liquidado aquela conta de uma vez, ou seja, como a gente ainda não aprendeu a resgatar pelo amor, a gente pode dizer, rapaz, olha, eu sei que eu não sou bom, se eu reencarnava, eu estou fazendo coisa errada, manda logo, eu quero liquidar isso de uma vez, eu quero sentir o que eu fiz a outra pessoa passar, eu quero não mais ficar me punindo, mas sim, querer sentir pela compaixão que eu fiz os outros sentirem, para poder liquidar logo essa conta, então a gente tem, né, essa informação, e aí Kardec prossegue, não vou ler tudo, porque não vai dar tempo, certo, nós já estamos chegando no horário, mas eles falam aqui, em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar, uma grande recompensa, uma grande compensação, tá, e Kardec vai dizer que na verdade a única diferença é que parte ao mesmo tempo o número maior de pessoas, porque todos nós vamos morrer, não é verdade, pessoal, ou eles são diferentes, eles morreram, a gente não vai morrer, não, todos nós vamos morrer, agora a diferença é o que? Morrer várias pessoas de uma vez, e às vezes é até bom morrer a família toda junta, será que não é melhor não? Não era uma boa ideia, né, desocarnar com os filhos, com a esposa, com a mãezinha, com a sogra, poder levar a sogra para o mundo espiritual, olha aqui, porque vocês estão sorrindo, a minha sogra é maravilhosa, a verdade, e a sogra da minha esposa, então essa é fantástica, a sogra da minha esposa, a minha mãe, é fantástica, então vejam, olha a diferença, agora em várias tragédias, vão alguns e ficam outros, não é? E aí o que é pior? Desencarnar de uma morte súbita, assim como foi o caso deles, que nem sofreram, não, no momento da morte, ou ficar largos anos no hospital, não é? Submetido a aparelhos, dependendo dos outros, gastando dinheiro, sem conseguir se comunicar, isolar da família, dentro do UTI. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, não? Agora, do ponto de vista espiritual, tudo isso tem explicação e é muito bom a doença longa, tá pessoal? Só esclareço para vocês. Vai afrouxando os laços do perispírito e a gente vai chegar lá melhor. Leiam o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, cinco livros, cinco casos de desencarnação em detalhes, narrados do ponto de vista do mundo espiritual, inclusive um espírita passista que desencarnou e ficou sem conseguir sair do corpo, porque não preparou a família e a mulher ficava prendendo ele ao corpo. Tem até um vídeo chamado Desencarne de Dimas, vocês encontram no YouTube? O Desencarne de Dimas, tá? Ou a desencarnação de Dimas, é seu título lá e é o nome dele, nome fictício, é claro, mas mostrando que aí tem a melhora da morte. Para o que os espíritos fazem? Para a mulher conseguir ir para casa, descansar, dormir um pouco e parar de prender o espírito dele, eles dão um jeito e reforçam a saúde do corpo, o corpo melhora, o Dimas tem uma melhora súbita e os médicos olham, não estão me entendendo, ele estava à beira da morte, agora ficou completamente saudável, a senhora pode descansar, aí quando ela vai descansar, os filhos vão descansar, aí eles podem libertar o Dimas. Já estava na hora dele partir e às vezes a gente fica prendendo o corpo da pessoa, o espírito da pessoa, aliás, no corpo. Então é a chamada melhora da morte, que aliás é muito comum, hoje eu estou falando sobre esse assunto, um colega disse que aconteceu com o avô dele. Então, são apenas tempestades passageiras, está certo? E aí tem mais, vocês vão ler essas questões todas, mas será que é imprevidência, negligência ou desleixo? Será que é só culpa de Deus essa história? Ou tem parte dos homens também? Vamos ver o que é que pergunta? De vez? Então ele vai perguntar na questão 741, é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte sim, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos rejuntam da imprevidência do homem, da nossa negligência, da nossa imperícia, da nossa, não é? entretanto, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, aqueles que não tem, é para todo mundo, que estão nos desígnios da providência, e dos quais, quase o indivíduo recebe em maior ou menor grau o contra-golpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagela, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Então tem coisa que não tem. normalmente as intempéries, as tempestades, as coisas assim, do clima, não tem como fugir. E aí o que é que eles falam? Que além disso, teve a chuva, teve o alagamento, mas se a gente não cuidou dos bueiros, deixamos os bueiros entupidos, se a gente joga o lixo na rua, se a gente não colabora, não tem recurso, não paga o imposto, não tem dinheiro para fazer as reformas que precisa na rua, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Então há os males que todo mundo tem que passar, mas às vezes é mais grave porque a gente piorou, porque a gente foi negligente imprevidente. Ele fala, Kardec fala, a peste, a fome, as inundações, intempéries, a gente não tem como fazer, mas muita coisa a gente pode fazer para atenuar, abrandar, etc. Então está aí a lei de causa e efeito. Agora, quem somos nós, pessoal, para estar sofrendo essas coisas? Somos espíritos bons? Olha, pessoal, somos os mesmos que aqui na Terra, a gente não sabe em outros mundos, em outros planos, em outras dimensões, o que é que a gente fez. Durante muitos séculos e talvez milênios, basta ver a história, fizemos guerras, cruzadas, torturas, inquisição, séculos de inquisição, que mandam as pessoas vivas, estupros, homicídios, suicídios, escravidão, incêndios, abortos, adultérios, lesões afetivas, a irresponsabilidade com o sentimento alheio, saques, fraudes, furtos, calúnias, mentiras, sonegação de impostos, obsessões espirituais, nós fomos já obsessores, talvez, no mundo espiritual, e uma extensa gama de crimes diante das leis dos homens, mas sobretudo, diante das leis de Deus. É por isso que Jesus vai dizer, quando pedimos ele de bom, ele vai dizer, bom só há um, Deus. Ele se exclui, não é? mais por umidade. Basta ver, o que acontece quando tem uma greve da polícia, ou um blackout, falta de energia? Nós saquemos as lojas, supermercado, loja de eletromésticos, lá nos Estados Unidos acontece isso, não é só aqui no Brasil, não. A gente só não erra mais hoje, pessoal, porque hoje tem uma justiça que funciona relativamente bem, pelo menos em boa parte do mundo, tem, a gente tem medo de ficar mal falado, de pegar uma peixa, de ser um mau caráter, a gente tem medo da polícia, medo da justiça, e tem medo de pagar a indenização. Mas sozinho, em silêncio, ninguém está vendo, quantas coisas a gente faz? Ou pelo pensamento ainda, não é? Então hoje a gente já tem uma educação que nos transformou muito, a educação ajudou, mas na nossa intimidade mesmo, nós não somos bons, basta ver os sonhos da gente, não é? Viu como é que são os sonhos da gente? Você sonha matando o urso lá, poxa, sonhando, matei um urso, lutando com o urso, na verdade o urso é seu pai, só que você não admite conscientemente matar seu pai, e aí pelo simbolismo, é um mecanismo de proteção, você usa um simbolismo para usar, e você não vê o seu pai, mas você tem um problema com o seu pai, às vezes de vida passada, Freud falou disso muito bem, não é? E quando um caminhão de mercadorias tomba, o que acontece com a mercadoria? Desmaterialização, desmaterializa, a gente leva tudo, pessoal, isso aqui são laranjas, eu fui procurar uma foto, nem laranja, que não é uma coisa tão cara assim, a gente leva tudo, até laranja a gente saqueia tudo, nós somos assim ainda, nós não somos bons, nós temos um verniz de civilização, de educação, mas nós não somos bons, quer ver como a gente não é bom? Revista Espírita, Kardec pergunta, ele está perguntando sobre como é que é a vida no planeta Júpiter, e aí o espírito Bernard Palincy, está narrando como é que é a vida lá, ele pergunta, olha, se o povo mais avançado aqui da Terra, o povo mais intelectualizado, mais bondoso aqui da França, de Paris, a cidade de luz, fosse para Júpiter, qual a posição que lá eles ocupariam? Os melhores da Terra fossem para Júpiter, que não é nem um mundo perfeito, é um mundo feliz só, quer que eles respondam? A mesma posição que entre vós ocupam os macacos, em Júpiter nós seríamos considerados macacos, tão maus que nós ainda somos, por isso que a nossa classificação, como Kardec faz lá no livro dos Espíritos, é de espíritos imperfeitos, nós somos predomínio do mal do que o bem, nós somos mais maus do que bons, tem mais coisa, quando a gente faz aquela relação de crimes ali, eu tenho uma maior, dou uma palestra sobre ética, que começa lá desde colar na escola, colar na prova da escola, quantas coisas a gente faz errada, não é? E Emmanuel vai dizer que a gente sonha mais, por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta mais, graças a Deus que a gente não é político, que não está em uma posição dessas importantes, porque a gente ia estar fazendo coisa muito pior. E Chico pergunta para Emmanuel, Chico, Emmanuel, o que é que é um criminoso? Chico, o criminoso somos todos nós, depois que somos descobertos. Quando alguém descobre os nossos muitos crimes, todos nós temos alguma coisa a reparar. Então, meus amigos, a gente já viu um pouquinho disso aqui, é uma tragédia, mas é também um resgate, não é? Nós estamos resgatando a consciência, todos nós estamos condenados à morte, já vimos isso aqui, e onde é que está escrita a lei de Deus? É na consciência, então a nossa consciência é muito importante, e lá, para a gente entender por que tem expiações coletivas, mortes coletivas, tem uma mensagem do livro de próprias póstumas. Não é uma mensagem que passou pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos, como seria o ideal, mas ela não é uma mensagem que vale a pena a gente considerar, do Espírito Clélie de Plantier. Olha o que é que ela vai dizer. Vai explicar para Kardec, perguntou, olha, nós entendemos os sofrimentos individuais, que uma pessoa espiando o passado, mas a gente não entende o sofrimento, às vezes, de uma família inteira, de toda uma cidade, de toda uma nação, toda uma raça. Então, como é que isso se explica, diante da lei? E ela vai dizer, um resumo aqui, em todo homem há três caracteres, o do indivíduo, o do ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, cidadão. Então, se cada um dessas três faça, ele pode ser criminoso e virtuoso, isso é, pode ser virtuoso como pai de família, pode ser um excelente pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Então, às vezes, você é excelente com você mesmo, você cuida do seu corpo, você se trata direitinho e tal, mas, às vezes, você é um dirano doméstico. Às vezes, você é um excelente familiar, mas é um péssimo cidadão, não participa de nada, não ajuda nada, só nega os impostos, fralda, faz tudo que pode. Então, a gente tem que considerar tudo isso. Aí, ela vai dizer que a gente resgata coletivamente aquela família junto, às vezes, a nação inteira junto, então, tem uns carmas coletivos e, por isso, nos preocupa a legalização do aborto no Brasil, porque geraria um carma coletivo no Brasil. Perguntaram o Emmanuel sobre legalização do aborto, não é sobre aborto só, não, é sobre legalização. Olha o que ele vai dizer no livro Chico Xavier, legalização, no livro Entender Conversando, da editora ID. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível, humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? E quantos abortos a gente faz hoje? Já fez no passado, não é? Hoje são cerca de 45 milhões no mundo inteiro, se estima por ano. E isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, se é um poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de seus próprios forços, o que achamos muito justo, seria melhor se fizer sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque além da morte do bebê, lesiona espiritual e psicologicamente a mulher. A mulher leva sequelas psicológicas, psiquiátricas, orgânicas e espirituais. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados desse século, nós aqui não estaríamos vivos. Porque a maioria das gravidezes não é planejada, não. Eu converso com muitos obstetras, eu sou do Brasil sem aborto. E o desnazareno, a gente estima que 70% das gravidezes não são planejadas. A pessoa está lá, engravidou, e agora? No susto? Não, agora vamos ter. Porque se for esperar, a gente está com tudo direitinho, com tempo livre, dinheiro sobrando para ter filho, a gente não tem nunca. Então, graças a Deus, é no susto mesmo. Graças a Deus, é no susto. E a mulher não se arrepende, graças a Deus. precisaríamos mais tempo para falar sobre esse assunto, não vamos falar aqui não, tá? Mas o livro é esse, Entender Conversando, Chico Xavier, e perguntaram à doutora Marlene Severino Nobre, médica, especialista, que conhece as consequências do aborto na mulher e consequências espirituais. Olha o que perguntaram em uma entrevista ao jornal Diário do Nordeste. Certa vez, Chico Xavier teria dito que se o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. Qual a sua opinião sobre isso? Pessoal, desencarno coletivo é uma coisa ruim. Mas o maior sofrimento que eu entendo que existe na Terra é a guerra. Porque na guerra você passa fome, você tem tudo destruído, você perde seu lar, sua família, você é mutilado e você morre e você fica pobre e a Terra fica arrasada. Pior coisa do mundo é guerra. Olha o que, vamos perguntar isso para ela, e olha o que ela vai dizer, ele disse isso a mim diretamente e estou certa de que isso poderá mesmo ocorrer. Como já me referi, o país que pratica esse tipo de violência não consegue sair da cadeia de ódio que gerou para si mesmo. Vivemos em uma grande rede até da vida, o que se faz em um dado ponto dessa imensa malha, faz-se a todo conjunto com a natural repercussão sobre as responsáveis pela ação. Então, se a gente legalizar o aborto, Chico Xavier previu que nós teremos um ciclo de guerras no nosso país no nosso país. Confirmando que Mário Tereza Calcutá dizia, Mário Tereza Calcutá vai dizer que o maior inimigo da paz é o aborto. E a gente tem palestra só sobre legalização do aborto, para vocês explicarem, procure lá no meu canal no YouTube, Nazaré Enfeitor, é a primeira palestra, só, eu sou especialista em legalização do aborto, não é só sobre aborto, mas legalização, mostrando que não vale a pena legalizar. Confira depois lá, se quiser estudar sobre esse assunto e nos ajudar. Ah, Nazaré, mas eu não faço mal a ninguém, eu nunca fiz aborto, etc, não participei disso, dessa legalização, será que eu vou responder por isso? 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta não fazer o mal, está tudo bem? Resposta, não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, o Supremo agora está pautado, dia 26 de maio vai julgar o aborto no caso de zika vírus e é mais uma brecha para ele começar a legalizar porque tem outra, tem uma DPF lá, a 442, para legalizar até o terceiro mês de gestação, até a 12ª semana e a gente não vai fazer nada, precisamos nos ajudar, precisamos nos mobilizar, ajudar o movimento brasileiro sem aborto e outras instituições que defendem a vida. Agora, duas informações só para a gente concluir, perturbação após a morte, olha o que é que Kardec vai perguntar, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? O que é que vocês acham? Conhecer o espiritismo faz diferença para quem morreu? Muito grande, influência muito grande, pois o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, Emmanuel nos lembra que o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Divulgar para, se quer, vai diminuir a corrupção, vai diminuir aborto, vai diminuir suicídio, vai diminuir depressão, vai diminuir muito problema, familiar, inclusive, muitas tragédias familiares se a gente divulgar mais a doutrina espírita, não é? e aí, Santo Agostinho explica no capítulo 14, item 9, que as provas rudes, as provas difíceis, são quase sempre o sinal do fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. E para a gente concluir, só essa mensagem que é falando sobre desencarnações coletivas de Emmanuel e o comentário do professor Herculano Pires, que vale a pena a gente conhecer, tá? Está no livro Chico Xavier, Pé de Licença, da editora GEM. Olha o que Emmanuel vai dizer, é um trecho só, tá? Lamentemos sem desespero o quanto se fizeram vítimas de desastres que nos confrange a alma. A dor de todos eles é também a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Muitos de nós estavam até precisando de um resgate daquele, mas não teve coragem de aceitar. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Então, a justiça de Deus nunca está separada da misericórdia. Que o sofrimento é invariavelmente, ou seja, sempre reduzido ao mínimo para cada um de nós. Que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. O que acontece com a gente é sempre o melhor. E aí, Herculano Pires, que com o seu nome de irmão Saulo vai comentar. Esse aqui é só um trecho também no comentário dele. A resposta de Emmanuel veio do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtudes de um fator psicológico das leis da consciência. Que a lei de Deus está escrita na consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazem consigo a justiça imanente, a justiça já dentro de si. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Para encontrar o alívio da consciência, ela sente a necessidade determinada pela compaixão. É porque ela já tem agora compaixão. Ela sente necessidade de passar pelo sacrifício que impuseram aos outros. Mas o que é esse sacrifício passageiro diante da eternidade do Espírito? A misericórdia divina se manifesta na reabilitação da alma após o sacrifício para que possa atingir a felicidade suprema na qualidade de herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo segundo a expressão do apóstolo Paulo. E a gente lembrar dos conselhos de Jesus e do poema de José Soares Cardoso dá tempo, Antônio? A gente já pode até ser formato de prece para a gente não é? Se harmonizando a gente agradece aí. Se vocês terem dado a oportunidade a gente tem que falar um pouquinho mais. Probleminha aqui para... Opa, foi. Agora vai dar certo. Então vamos fazer já num formato de prece escutando a música Cano e De Maior de Pachelbel e lembrar do poema de José Soares Cardoso do livro Onde Está Deus? Quando a gente estiver diante dessas tragédias desses problemas nos perguntando Onde Está Deus? Onde Está Deus? Pergunta o cientista Ninguém o viu jamais quem ele é? Responde as pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé O pensador O pensador dirá sensatamente Não vejo Deus mas sinto que ele existe A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza Eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza Contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus Eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito Percebo Deus na frase que perdoa Contemplo Deus na mão que acaricia Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria Eu vejo Deus no médico salvando Precinto Deus na dor que nos irmana Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana Eu vejo Deus no gesto da bondade Escuto Deus nos cânticos do crente Percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus Descubro Deus nas expressões da arte No amor dos homens também sinto Deus Mas onde eu sinto Deus com mais beleza com a sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração Então Pai de infinito amor bondade justiça e misericórdia abençoa Pai todas as vítimas de Brumadinho também lá do centro de treinamento no Flamengo no Rio de Janeiro e abençoa todos os seus familiares Pai abençoa todos nós que estamos assistindo a essas tragédias faz-nos o coração mais dócil transforma-nos em pessoas melhores a cada dia para que possamos auxiliar mais e melhor os nossos irmãos faz-nos mais caridosos mais humildes mais fiéis ao Teu as Duas Leis de amor de verdade e de esperança e ajuda-nos Pai a sermos instrumentos da Tua paz em toda parte que possamos levar o Evangelho do Teu Filho e a doutrina consoladora dos bons espíritos a muitos outros corações despede-nos na Tua paz e que assim seja Bom pessoal aí está nosso muito obrigado no site o blog onde vocês podem assistir nossas palestras também bibliografia dos livros alguns livros citados e também aqui videografia que vocês podem encontrar palestras sobre esse assunto tem do Haroldo Dutra Dias sobre Brumadinho uma palestra recente do Raul Teixeira muito interessante tem palestras sobre ação e reação a lei de ação e reação em suas mãos tem já a palestra de hoje gravada e tem Apocalipse Transição Planetária um seminário completo só sobre esse assunto como também tem sobre auto perdão felicidade sem culpa muito importante para a gente que cometeu algum equívoco não é? sobretudo nas questões do aborto e tem perda de pessoas amadas para vocês poderem indicar para alguém que esteve passando ou esteja passando por esse momento de dor de sofrimento agora tá? recentemente aí tá o seminário do Apocalipse e Transição Planetária e lembrar dia 19 a 21 de abril estamos todos convidados para participar do 5º Congresso Espírita do DF vai ser no Centro de Convenções Ulisses Guimarães as inscrições vocês fazem pelo site pela internet da Federação Espírita do Instituto Federal fedf.org.br vai ser uma grande festa teremos Divaldo Pereira Fran conosco e vários palestrantes artistas músicos participando também desse grande evento vocês estão todos convidados a estar com a gente tá? 19 a 21 de abril tá pertinho faça logo sua inscrição os lugares são marcados então garanta logo um bom lugar no auditório e se você não puder pagar faça uma solicitação de cortesia e a Fedef vai liberar cortesias também como faz todo o Congresso para aquelas pessoas que não podem adquirir o ingresso tá joia? agradeço devolvo a palavra ao Tônio e a paciência e o carinho de todos vocês é sexta noite sábado de manhã de tarde e domingo acho que até uma e meia da tarde e aí e aí